Olá pessoal, estamos de volta no nosso vídeo aqui neste canal, o canal da nossa igreja e nós recebemos muitos feedbacks aí do nosso primeiro vídeo, que foi muito legal quero agradecer a todo mundo que mandou uma mensagem, mandou um texto, que falou com a gente sobre o nosso primeiro vídeo, foi assim, muito agradável receber o feedback da galera e sabe quem fez o maior sucesso no nosso primeiro vídeo? A nossa... Mesa! O Sanzibono falou, o vídeo foi legal, mas a mesa estava uma mesa dançante, meu irmão estava dançando, balançando ali sozinha, meu irmão, ninguém sabia o que tinha já falava até que tinha criança debaixo da mesa Tadinha da minha Lorena, gente Minha filha, coitada, elas são bagunceiras, mas nem tanto Elas não estavam aqui debaixo Elas não estavam debaixo da mesa, a mesa foi, balançou, porque passou um furacão aqui mas já está tudo certo, tudo no lugar, tudo resolvido, a produção já organizou tudo e agora tenho certeza que ela vai balançar bem menos, né? Não tem como parar de balançar, gente, é que é muita emoção na gravação desse vídeo é muita emoção E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante Mas pra que isso aqui? Eu não sei, pra que isso aqui? Pra gente falar sobre o nosso novo tema? Ah é, nós vamos falar sobre o nosso novo tema, pronto E qual é o nosso novo tema? Vamos? Vamos! Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre... Errou! Naro, o que que é isso? Não, é que faltou um Tá faltando... Vamos falar sobre... Namor... Namoro! E aí pessoal, vamos namorar? O tema hoje está bom, hein? O tema hoje está bom, porque quem namora, namora Quem é noivado, namora E quem é casado, namora Então, meu irmão, vamos falar sobre namoro? É, vamos sim! Em primeiro lugar, o que que é namoro? O que que é namorar? Gente, namoro é uma construção social e construção cultural Se a gente for olhar até na época da Bíblia Não tinha esse conceito de namoro que a gente tem hoje De um jovenzinho na casa da jovenzinha E aí eles começassem a se beijar e sair para o cinema Para lanchar para ir no McDonald's Isso foi algo que foi construído com o tempo Antigamente era muito diferente As pessoas muito novas, elas se conheciam Já assumiam um compromisso e casavam Você sabe que quando Maria engravidou de Jesus, do Espírito Santo Ela ainda era muito jovenzinha E ela já estava comprometida com o José Então era assim, nova, nova já se comprometia para casar Esperava a data chegar Em algumas outras culturas, os pais escolhiam Quem ia casar com quem Então havia aquele tempo de preparação E depois já se casava Ah, sério, você gostaria que fosse essa época? Ah, não sei não Hoje eu gostaria, né? Que eu podia escolher para minhas filhas Mas quando eu estava namorando, eu não queria essa conversa, não Essa ideia social de namoro Ela foi sendo construída com o passar do tempo As pessoas foram ali, cada um se organizando As culturas do seu jeito E hoje nós temos essa coisa que é O primeiro compromisso Pelo menos hoje em dia é entendido assim O primeiro compromisso Antes do noivado E antes do casamento As pessoas começam a se enamorar Elas ficam, amor, apaixonadas Assim como eu fiquei Por... Elas ficam apaixonadas E uma das definições de apaixonado na psicologia É afetado Ou seja, adoecido A pessoa quando começa a gostar da outra Na verdade ela está meio doente pela outra Porque se você não estiver meio doente pela outra pessoa Não funciona Aí vai ser um... Então não dá para ser são, né? Nessa história, né? Não dá, só levou de regra Isso aí não funciona Para você namorar você tem que estar apaixonado E apaixonado é estar adoecido É estar meio afetado pela outra pessoa É não enxergar direito, sabe? As coisas Está embaçado, né? Ah, meu irmão Diz que para quem ama O feio bonito lhe parece Porque você está meio adoecido Meio apaixonado Meio afetado Mas isso é namoro Agora nós vamos falar para que namorar Você já sabe o que é namoro E cada um tem uma definição Mas espera aí Não existe pormula mágica então, né? Não tem Sabe por quê? Cada namoro é um namoro Eu posso te dar um monte de dica legal aqui sobre namoro Mas no final das contas No final do dia Você é um indivíduo Você é qualidade Você é único E a sua namorada Ou o seu namorado É único também Então vai haver algo Que é só de vocês Ainda que tenha algo De outros casais Que você ouviu Aprendeu Que é legal Mas vai ter algo No relacionamento de vocês Que é só de vocês Porque são dois indivíduos Dois pessoas únicas Se relacionando Então aqui nós hoje Vamos dar algumas dicas Para que você possa saber Se está na hora de namorar Mas antes eu quero Eu quero começar com a polêmica Meu Deus Produtor, solta aí o som da polêmica Tem? Não é o som do grilo não Aquele não É o som da polêmica Aquele som da polêmica Rufo os tambor Faz um barulho aí O som da polêmica Primeiro lugar Uma polêmica aqui Para a gente começar O nosso vídeo Afinal de contas É Deus que escolhe A pessoa para você Ou é você Que tem que escolher A pessoa Meu Deus E aí dona Dani Me diz você Que negócio é esse? Porque no nosso meio Cristão É muita gente que diz Não, Deus tem a pessoa Certa para você Deus escolheu Deus já tem a pessoa Desde que ela nasceu Davi, mas é muito mais fácil Jogar a resposta para Deus É muito mais fácil Falar assim, olha Deus já tem a pessoa Deus varreu o livre-arbítrio Da outra pessoa E pegou ela E ela vai ter que casar com você Viu? Deus vai ter que me aturar Vai ter que casar com você Não tem jeito Vocês vão ter que me engolir Outra linha de raciocínio É que você escolhe a pessoa No que você acredita? Isso Complicado, hein? É difícil É complicado, hein? Não quero frustrar você Nem te decepcionar Vou dar aqui a minha posição Que eu acho que é A posição que a Dani compartilha Porque a gente já conversou Muito sobre isso Nenhum aqui Em 15 anos de carona A gente nunca conversou A gente nunca conversou sobre isso Mas na nossa forma de entender Como é que funciona? Deus, ele te deu os princípios Deus, ele te deu a palavra Deus, ele te deu o manual E agora, meu filho A decisão é sua Deus só escolheu a esposa Para duas pessoas Uma foi para Adão E a outra foi para o profeta lá Que ele mandou casar com a prostituta Para poder mostrar para o povo Como é que Israel estava se comportando E aí, na primeira confusão que teve Adão jogou na cara de Deus Senhor, foi a mulher que tu me deste Ou seja, eu não pude nem escolher Foi o senhor que escolheu para mim Então, por isso que está dando esse problema aí Jogou para Deus Como se Deus tivesse escolhido errado Então, eu acredito que depois daquilo Cada um escolhe o seu, meu irmão Deus só dá os princípios O princípio está aqui A palavra está aqui O fundamento é esse Baseado nisso aqui Agora você pode escolher a pessoa Que você vai namorar Então, vamos então Então para de jogar a culpa para Deus Deus não tem nada com isso Vamos lá Então, para que é o namoro, gente? Estava aqui pensando O cameraman Fecha aqui em mim Entendeu? Porque eu vou te chamar O Bel O Namoro Não é para beijar na boca Como é que é isso? Não Como é que não é para beijar na boca? Era para ser, né, gente? Todo mundo namora para beijar na boca Mas não é para beijar na boca Esse não é o fundamento Então, para que é? O namoro é feito para a gente se conhecer Para a gente conversar Para a gente conhecer família Para a gente conhecer princípios Para a gente conhecer outra pessoa Ah, então namoro é para conhecer a pessoa Com quem você quer casar Isso! Mas era para ser, né? Era para ser Era para ser Se é para conhecer a pessoa que você quer casar Então, gente Namoro é para conversar Muito mais conversar Do que beijar Mas eu acho que todo mundo faz o contrário Eu acho que todo mundo Muito mais beija do que conversa Aí depois casa E não sabe nada sobre a outra pessoa E eu não sabia que ele era assim Não sabia que ele era assado Não deixava o outro falar, né? Não entendia nada Era só beijo Minha filha, casamento não é para Beijo de desentupipia, não É para conversar A ideia do namoro é conhecer a pessoa Com quem você quer casar Então, invista muito mais horas em conversas Do que em beijos Porque beijo Você vai beijar a vida inteira Vai beijar a vida inteira Desde que seja a pessoa certa Mas você só descobre Se é a pessoa certa Conversando muito Observando muito Sabe? Conversando com os familiares Conversando com os pais Conversando com os... É um tempo para conversar Claro que tem beijo Claro que tem abraço Claro que tem cinema Tem pipoquinha Claro que tem McDonald's Eu não estou ganhando nada Estou fazendo propaganda aqui É claro que tem Patrocínio É Patrocínio Vai receber aí um royalty Um cachê Mas é para conversar Namoro É para se conhecer, criatura Para depois você não vir Bater na porta do gabinete chorando Porque não sabia Porque não conheceu Porque não conversou Porque achou que namoro Era só para... Enfim Desentupir a pia Desentupir a pia Entendeu? E estragar a parede dos outros Não é para isso É para conversar É para conversar É para conhecer E é um tempo muito importante Para conhecer quem você quer casar E quem é que pode namorar então? Isso aí é complicado, hein? Meu Deus Quem pode namorar? Fala você Eu acho que pode namorar Quem é que os pais já autorizaram Ah, mas ainda tem isso hoje em dia? Ai, tem sim Tem que ter, né gente? Pelo amor de Deus, né? Tem que ter Os pais são a barreira de proteção É quem protege o jovem Quem protege... Eu não vou entrar nem em idade aqui Que é complicadíssimo É complicadíssimo Falar de idade E namoro Porque lá em nossa casa Só vai namorar depois de 21 Entendeu? Ah, lá já baixei o decreto, meu irmão Como diz o meu amigo Pastor Elvis Minhas filhas estão tudo ungidas Com a unção da arca Arca da aliança, irmão Quem tocar cai Ficinado Só depois dos 21 Que eu tiro a unção Aí pode conversar E trocar ideia Antes disso, não vai rolar Tá bom? Então olha só Já tá avisado Primeiro lugar Que te dava uma criança já aí Já esquece Esse vídeo não é pra você É pro seu futuro Hoje não é pra você Mas seus pais, em primeiro lugar Tem que autorizar A sua Ou seja, aquele que é Autoridade sobre a sua vida Para que esse negócio É namorar escondido Para que esse negócio É de namorar Meu pai não sabe Minha mãe não sabe Meus irmãos não sabem Você tá procurando problema A gente precisa caminhar na luz Na luz Caminhar na luz Caminhar na paz Caminhar debaixo de autoridade É caminhar protegido Tá bom? Namoro na luz Noivado na luz Casamento na luz No casamento pode apagar a luz Mas depois eu falo sobre isso Mas namoro e noivado É na luz Namoro não é pra você Fugir de casa Namoro não é pra Quero namorar logo Porque minha casa Às vezes Confusão dentro de casa E você quer namorar logo Pra ó Sair Caçar seu rumo Arrumar um lugar pra você E morar Namoro não é pra isso Não adianta usar namoro pra fugir Da sua realidade Você vai arrumar problema pra você Namoro não é pra quem Acabou de sair De um outro relacionamento Também não é Você acabou de terminar Um namoro Aí dizem aí Fora que um amor Só se cura com outro amor É mentira Do diabo Mentira É mentira Porque se for assim Meu filho Tem gente tentando se curar Todo fim de semana Todo fim de semana Namora uma Agora tem que me curar Do fim de semana passado Vai pra outra Vai pra outra É furada Então não é Isso é mentira Isso é mentira Esse negócio de Um amor só cura com o outro Se você acabou um relacionamento Agora Sossega Você precisa primeiro Montar as suas peças Montar quem você é de novo Montar quem você é em Deus de novo Juntar seus caquinhos Entendeu? Seus caquinhos Tá quebradinha Juntos caquinhos Antes de querer se grudar nos outros de novo Exatamente Tá bom? Faltou uma Faltou o que? O mais importante Cadê? Fala então Quem é que pode namorar Isso aí O mais importante, gente Isso aí, olha só Isso foi algo que aconteceu com a gente O nosso tempo já acabou Mas eu vou pedir o produtor Pra adicionar 30 segundos no vídeo Pra eu falar isso aqui Namoro É pra quem tá firme em Deus Ok? Namoro é pra quem tá firme em Deus Deus com a igreja Se você tá passando por um momento Que a sua fé tá abalada Se você tá com crise de identidade Você não sabe quem você é Não sabe o que você tá fazendo da vida Ou você acabou de aceitar Jesus como salvador Ou acabou de voltar pra comunhão com a igreja Não é hora de namorar Não é Espera você tá firme Espera tá arraigado Aquela música assim, né? Fundado Espera só mais um pouquinho Ainda bem que deu um chão pra pegar, irmão Eu canto nada Eu também não Ó, espera tá firme Espera tá o coração sarado Espera tá firme em Deus Sabe por quê? Cansei de ver Cansei de ver essa minha vida Menina vem pra igreja Aceita Jesus Começa a namorar O namoro termina O cara continua na igreja A menina se afasta A menina não quer mais ficar naquele ambiente Vai pra outro ambiente Ok? Então não é pra quem tá aceitando a Jesus agora Não é pra quem tá voltando pra Jesus agora Dá um tempo Firma em Deus Sara teu coração Resolve suas pendências Aí sim Aí sim vai chegar o tempo que você vai estar em paz Tem um amigo que ele sempre dizia assim, ó Pra você tá bem com outra pessoa Primeiro você tem que tá bem sozinho Você tem que ser um bom solteiro Pra depois você procurar um namorado ou uma namorada Ok? Então espera que o seu tempo vai chegar Agora se tá tudo bem Se tá tudo em paz Os pais autorizaram Tá de acordo com a visão da sua igreja Tá tudo na paz Meu irmão Aí meu irmão Vai conversar Vai orar Vai conversar Porque é pra conhecer Namoro é pra conhecer a pessoa que você quer casar Gente, obrigado Te vejo no próximo, hein? Mais um vídeo Semana que vem Eu espero você aqui A gente vai continuar falando sobre o namoro Tem muita coisa pra falar Pra quem quer namorar Pra quem tá namorando Pra quem saiu de um namoro Vejo você no próximo vídeo Valeu? Tchau, gente!